Tem 12, processo art. 8.500, 579, 2014, 18. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídas e informações para o aprimoramento da proposta em frente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa energética COCAL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014. Diretor relator, doutor André Pepitone. O contrato de permissão de número 34-2010, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da COCAL, definiu 28 de setembro de 2014 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica e considerando os aperfeiçoamentos metodológicos determinados na 21ª reunião ordinária realizada em 11 de junho de 2013, a SRE, pela nota técnica 232, detalhou a proposta de revisão tarifária da COCAL a ser submetida à audiência pública. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por sua vez, mediante a nota técnica 54, de 9 de junho de 2014, recomendou que fosse adotado o valor da perda na distribuição dos cláusos da revisão da COCAL de 8,71% em relação à energia injetada, medida, é o relatório. Procuradoria. Está lá para assistir a abertura de audiência pública para fins da primeira revisão tarifária da cooperativa COCAL. O fundamento jurídico está no artigo 29, 5º da Lei 8987, culminado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei 9.427, e a competência da ANEL, também estabelecida na cláusula sétima do contrato de permissão. A Procuradoria entende, portanto, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste, essencialmente, no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário, conforme estabelece o contrato de permissão, e no caso, é o contrato de permissão número 34-2010. O fator X a ser considerado nos reajustes da COCAL até a próxima revisão tarifária de 1,15%. O componente PD temos 1,15% e o componente T, 0%. Diferente das distribuidoras, é que não tem um componente Q, inerente à qualidade. O reposicionamento tarifário envolve a definição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão, e no reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da permissão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita requerida e receita verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado do capital prudentemente investido, e tal receita é composta pela soma da parcela A com a parcela B. O reposicionamento tarifário da COPERCOCAL, incluindo os componentes financeiros propostos, então o número que submetemos à audiência pública é menos 10,34%. A parcela A, na ocasião da revisão tarifária das permissionárias, a metodologia estabelece que deverá ser mantido o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da supridora, e para a tarifa do fio da distribuição, a metodologia define que o desconto é limitado a 70% e é calibrado com o objetivo da tarifa da permissão tarifária ser 110% da tarifa da principal supridora. A energia requerida, então, é obtida a partir do mercado de venda da permissionária nos 12 meses anteriores à revisão tarifária, adicionando as perdas regulatórias. Cabe a ANEL definir a cada revisão tarifária referencial regulatório de perdas, que leva em consideração o desempenho da permissionária no segmento de perdas que tenha maior gestão. O limite de perdas regulatórias admissíveis é valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, conforme o submódulo 8.1 do PRORET. E para a Copa e Cocal, o SRD calculou as perdas em 8,71% sobre a energia injetada, valor referente ao mínimo histórico, conforme a nota técnica 54-2014, de 9 de junho. E conforme estabelecido no submódulo 8.1 do PRORET, o primeiro ciclo de revisão tarifária, o desconto aplicado sobre a turde em favor da permissionária e da distribuidora, deve ser reestabelecido, sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. A aplicação de tal metodologia no presente processo tarifário permitiu definir o desconto sobre a turde a ser paga a Copa e Cocal em favor da supridora Celesc e Uruçanga no patamar de 0%. Como resultado, foi atribuído o valor de R$ 2.641.000,00 aproximadamente para a compra de energia e R$ 1.631.000,00 aproximadamente para o uso do sistema de distribuição. Utilizando-se os valores de 2013 da Celesc, tanto para o suprimento da Celesc quanto a Uruçanga, que não possuía tarifas de suprimento aberto em ponta, fora de ponta, em megawatt-hora em 2013 e ainda passarão pelo processo de 2014. Sobre a parcela B, compreende então os custos relativos à atividade de distribuição de energia. Trata-se basicamente dos custos operacionais, da remuneração e da depreciação dos investimentos feitos, calculados obtendo, obedecendo a metodologia do PRORETE conforme a resolução 537 de 2013. A parcela B expressa pela soma dos componentes acima resultou, no caso da Copa e Cocal, em R$ 8.096.000,00 aproximadamente. Sobre os componentes financeiros, nós temos que nessa primeira revisão tarifária, será considerada como componente financeiro a neutralidade de encargos com valor negativo de R$ 51.000,00, aproximadamente, causando um efeito de menos 0,32, e o custo da implantação do Manual de Controle Patrimonial poderá ser considerado quando o seu valor for avaliado pela SFF. Então, será no próximo primeiro reajuste. E sobre o resultado da revisão tarifária, a tabela 3 demonstra os valores de cada um dos itens da receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário. Nós temos aqui, no que diz respeito à parcela A, o encargo setorial representando 0,66%, a energia comprada, menos 0,64, e o transporte, menos 2,63, o que conduz a uma parcela A de menos 2,62, e uma parcela B também negativa, de menos 7,40, o que faz com que a revisão tarifária e o RT seja de menos 10,02, que quando associada aos financeiros, o resultado final é menos 10,34. O reposicionamento tarifário econômico resulta, então, em menos 10,02, advindo de um efeito da parcela A de menos 2,62, da parcela B de 7,40, com os componentes financeiros e o reposicionamento, então, parcelado para 10,34. O gráfico 1 mostra a variação da parcela B entre os processos tarifários. Então, nós temos a dimensão da parcela B e parcela A. Aqui, com a revisão tarifária agora, reduz-se bastante a parcela B, justamente buscando eficiência na execução do serviço de distribuição de energia elétrica. E o gráfico 2 demonstra a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita requerida. A parcela B, que antes tinha uma proporção de 62,29, passa a ter agora de 52,72. E a parcela A, em movimento contrário, cresce de 37 para 47. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.579.2014.18, voto pela abertura de audiência pública de 23 de julho a 22 de agosto, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da Copercocal a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014. É o voto. É a discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo a decisão da auditoria pela abertura de audiência pública de 23 de julho a 22 de agosto de 2014, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Copercocal a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014. Próximo.